Essa música é o viário, negão Ei, Fábio Jones Leozinho tá ligado, Papalega também Spaguete tá por dentro do assunto De um canto é pra vocês agora Vem comigo aqui, ó E quer comer, quer beber Se esconder no meu fumê Dá rolé pra onde Quer se esconder com minha mulher E mais uma hora, guy Diz que tá passando mal Vou ligar o nosso afano Vou te botar na geral É assim que é geral Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quatro Suica, quebra Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quatro É geral É assim, é assim que é geral Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quatro Que delícia Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quarto pau Toma, delícia! Toma, mãe, vai! E quer comer, quer beber Se esconder no meu fumê Dá rola pra onde quer se esconder Com minha mulher E mais na hora H É assim que é geral Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quarto pau Em cima, pau, embaixo, pau Vai, mãe, vai! Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quarto pau Em cima, pau, embaixo, pau Suíga, suíga, suíga! Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quarto pau Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quarto pau Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quarto pau Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quarto pau Vai, mãe, vai! Em cima, pau, embaixo, pau Na frente, pau de quarto pau Suíga, suíga, suíga! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma